Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu estava conversando com uma gerente de uma ER, uma franquia do Boticário, uma franquia de revendedor do Boticário, e tá conversando com ela, minha amigona, beijão. Gente, ela pegou e falou pra mim, se você está sabendo que é o Boticário, vai trazer uma nova linha da Intense, né, de maquiagem de Intense, né, você já viu? Eu falei, vi. Só que eu tinha visto e não tinha reparado no nome, tá gente? Gente, ela, é uma linha super em conta, super barato, que é pra concorrer com a maquiagem da Avon. Apesar que a Avon hoje em dia tá tudo mais caro, né, tá ficando tudo caro, aliás. Mas ela falou, vai vir pra concorrer com a maquiagem da Avon, porque querendo ou não, a Avon arrasa, é pioneira na maquiagem, né? Tanto na qualidade, quanto na precificação aí que ela cobra. Daí ela, ela falando pra mim, eu falei, aí eu vi, a nova linha é Intense, não é uma linha que é meio marronzinha, assim, falei pra ela, ela, é, é Intense Pop. Gente, eu juro por Deus. Eu, o quê? Gente, todo mundo sabe que eu sou surdo, né? Eu, o quê? Ela, Intense Pop. Só que eu estava muito fã de ouvido, não estava conseguindo entender direito, né, gente? E eu entendi, sabe o quê? Intense Pop. Gente, eu fiquei até com vergonha. Mas eu entendi Intense Pop, né, o quê? E, eu juro, eu perguntei, eu acho que umas três vezes, falaram, o quê? Intense Pop. Na minha cabeça, eu estava pensando em fazer o vídeo. Boticário vai lançar maquiagem aí para os pobres, né? Para nós, pobres, né? Gente, eu sou pobre, tá? Não estou tirando os pobres, não, eu sou pobre. Vai se chamar Intense Pop. Já ia colocar assim no título. Vem aí, nova linha de maquiagem Intense Pop. Para concorrer com Avon aí, chora e Avon. Daí que eu fui entender que ela estava falando Intense Pop. Que vergonha. Mas é, gente, desculpa, eu sou surdo, tá? Gente, então é isso. Vou falar um pouquinho dessa linha aí, então. Boticário não fala quase nada dela, mas vem na campainha 4, certo? Se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar o vídeo, e compartilha com todas aquelas pessoas que vai rir da minha cara. Compartilha e quero ver. Bom, gente, então vai se chamar Intense Pop, tá? É pop, não é pobre. Intense Pop. Vai ter batom, tá, gente? Tudo super barato. Sabe aquela linha Curte-se Bem, Curte-se Bem de Feira, que era tudo baratinho também? Praticamente tudo barato também. Ah, vai ter o batom. Batom vai estar de R$13,90, que é super barato para um batom, por R$11,90 na promoção no ciclo 4, tá, gente? Ó, o ciclo 4 começa dia 6 de março, vai até dia 26 de março, que tem essa linha Intense Pop, certo? Então, ó, batom de R$13,90 por R$11,90. Eu vi que não tem muitas cores lá, mas também com esse preço não tem nem como a gente ficar reclamando, né? A não ser se não tiver estoque. Vai ter máscara de cílios de R$28,90 por R$24,90. Tá um preço super legal, tá, gente? Tá mais barato que não é bom, na verdade. Vai ter base, a base tem várias coisas lá que eu vi. De R$24,90 por R$21,90. Temos que ver se é boa, né? E vai ter lápis de olho de R$14,90 por R$12,90. Então, são itens de maquiagem super baratinho. Na verdade, é para concorrer mesmo de frente com a Avon, porque todo mundo sabe que a Avon é pioneira em maquiagem, né? Natura, diz aí, o povo é pioneira em cuidados pessoais. Tipo linha de pele, sabe, hidratante, essas coisas, saponete. E o Boticário diz que é pioneira em perfumaria. Olha essa ideia, ó. Mas a gente inventa cada coisa. Mas enfim, né? É isso, gente. Intense pop. Não? Intense pobre. Certo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, Adelaine Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.